Fala galera do Nisipulo Agro, beleza? Como vocês estão? Mais um dia aqui de gravação com o Alan, cara, sabadão aí pra vocês, né, preguiçoso Fala pessoal, tudo certo? Boa tarde aí pra vocês, vamos fazer mais um vídeo aí de react hoje E eu não sei o que o vídeo separou hoje aqui, mano Ó, então Alan, o pessoal andou reclamando, cara, que eu só pegava vídeo gringo, que era só estrangeiro Então aqui, esse vídeo eu decidi homenagear os brasileiros, cara Porque é o seguinte, o brasileiro só faz cagado O brasileiro, cara, precisa ser estudado, porque assim, nem a NASA sabe como que o brasileiro consegue rir da própria desgraça, né? Tá se fudendo todo risado, o brasileiro é assim Então esse vídeo é pra homenagear nós, né, cara? O brasileiro é adaptativo, né? Ele se adapta muito rápido à condição difícil É, tipo assim, a máquina deu problema na roça, ele pode chorar ou ele pode fazer piada Se fosse outra pessoa, eu tava desesperado, brasileiro não, tá fazendo piada, gravando vídeo Então imagina o que a gente quer ir vindo por aí, pessoal, fica vendo só Então é isso aí, galera, deixa o like aí, compartilha e bora pro vídeo, né, Alan? Isso aí, galera, vamos lá começar o vídeo aqui Pode soltar aqui, Alan, tá pronto? Solta aí Dá um play Ué? Distribuição falhada, será? Distribuindo atrás do espalhador e no picador E se der perca três vezes mais que o permitido pela fazenda Então a história quer ver qual é o segredo das queridas e pra... Pra copiar essa distribuição dela, né? Tá jogando tudo soja no chão, né? Porque vai amarelando o chão Ah, tá jogando, tá sendo irônico E eu tô achando aqui que era boa a máquina Olha só De soja no chão O grão Mas diz que a Casey tem uma das melhores classificações de grão Inclusive até o sementeiro que usa ela Não sei, cara, de repente... Diz que não dá quebra, que limpa bem o grão Que não deixa... não joga fora Então, de repente... Acho que essa daí tá desregulada O que pode acontecer isso daí? Por quê? É máquina desregulada O operador ou a máquina tá com algum defeito O cara não viu Mas as cases são muito bem faladas, cara Ele tá zoando ali, eu também Eu achei até que era verdade Porque... É que ele vai colher e já vai plantando soja Você não tem muito conhecimento de máquina, né? A colhedora, né? Então a hora que ele falou, na minha cabeça Eu falei que eu achei que ele tava falando a verdade Tanto que ele falou da Stara lá Mas a Stara não tem máquina colhedora Então, é por causa de plantadeira Acho que ele tá zoando por causa disso Ela já vem jogando a sementeira Ah, verdade Puxa vida Vamos pro próximo aí Aí, Alain Ah, isso é bom, hein? O garapinho com limão Você já fez isso na tua vida? Colocar o cardan Do trator pra tocar Isso é armado demais Rapaz, eu fazia muito isso na fazenda Pelo menos ainda colocaram a capinha lá, né? É, você viu? O teu protetor de cardan É, pelo menos pensar nisso Segurança em primeiro lugar aí Só que a catraca tá livre ali, ó Mas, cara, eu já fiz muito disso na fazenda É? Mas com a mecânica É, na mão Na mão Aí, quando a gente era molecada Sabe aquela... Até que você mostrou no vídeo seu lá Aquela cana da fazenda ali Que tem... Eu falei, ah, pra cortar pra vacada Tinha, né? Tinha, né? Meu pai já plantava aquele quadro de cana Então, a gente pegava Saía a molecada final de tarde, né? Molecada final de tarde Juntava todo mundo Pegava um facão Cortava Chupava umas canas E ia depois lá tinha um moedor Aí ficava um moleque cilindrando E aí, revisando, né? E os braços Depois dá uma garapinha no final da tarde Eu gosto com limão Com limão Fica bom, hein? Dá uma quebrada no açúcar É bom a garapinha Mas a armada do cara ali foi... Foi gênio, né? É, então Se eu tivesse tido esse vídeo Quando eu era moleque Ele fazia isso igual, né? Dá a primeira cagada Até eu me roscar naquele cardano Na mão você para, né? Se o dedo entrar, né? Agora ali vai a mão No braço, vai tudo Vai o moleque inteiro Eu assisti até Happy Tree Friends Quando você era criança Não sei nem o que que é isso Não Eram os bichinhos lá Que se matavam Imagina Amigos da Árvore Feliz Nossa, só já 169 Ah Já viu, Edu? Eu vou dançar esse ano também Se eu colher pelo menos Um sem saco de soja Com esse abortamento Xim, tá animado, hein? Olha aí, ó Deve ser sexta-feira também, né? Não, mas soja é 160 reais Tem que dançar mesmo, hein? Se eu fosse plantador de soja Eu tava assim Ó, tô tocando até o Nirvana Aí no fundo É, tô nervoso Nirvana com surfanejo Então O que que aconteceu? É que é o seguinte O pessoal sempre reclama, assim, né? Às vezes que eu não tô pesquisando direito Não tô investigando direito Então, cara Eu queria a fundo, cara Porque esse vídeo que eu baixei Tá muito ruim a resolução Mas eu baixei um aplicativo Que deixa ele em HD E a gente vai conseguir revelar o rosto Desse cidadão aqui E mostrar quem é pro pessoal, cara Pra você Ah, meu Deus Tá pronta? Ó lá Passando a câmera Ultra HD aqui Deixa eu ver aqui Era eu E eu não sabia, rapaz Dançando, hein? Eu tinha que ter pintado de verdinho, né? A colheita dele Você vê o que que dá Deixar o cara de tal jeito sozinho? Faz essas armadas com a gente Ó, pessoal Quer ver no final da colheita aí, ó? Você lá Fazendo essa dancinha Se eu colher Acima de 7,30 sacos De média Eu vou fazer uma dancinha Tá, eu tô na fazenda lá Você vai Ele vai ficar tão feliz, gente Com a fazenda Que ele vai me dar mais uns 20 sacos De soja de brinde Assim, só pra falar Não, você é tão bom Não, que isso Pode pegar Gosta que a manada lá de baixo Eu descarrega Assim, meu Deus Vai, Bezerradinha Vai Ixi Um boiadeiro boiola Vai, Bezerradinha Vai, vaquinha Gente Eu sou muito mal educado, menino Vai, Bezerradinha Essa Fanta é o Uber Ou o Lady, né? Vai, vai, vai Vai descer na tela Vai, vai Vai descer na tela Isso aí já é do seu lado, né? Você tinha que ter colocado o boiadeiro ali Porque é você que mexe com boiadeiro Com o vato Ah, mas não tem uns desses, não Você viu? Tem que imitar cachorro pra ele Tinha que aparecer um para tudo aí agora Vou mostrar com raio-x Quem que é o boiadeiro ali Esse daí não tem Ai, pai, para Ai, ai, ai Imagina os caras desses? Vou alargar o vídeo mais sozinho não Ele faz essas armadas aí, ó Eu chego aqui e não sei de nada O que tá acontecendo É a primeira vez que eu tô assistindo, tá? Imagina um cowboy macho desse Machão, hein? Esse daí é Esse é macho com ele mais ilustro Daquele filme lá, o Brookback Mountain É, deve ser Eu nunca vi não, pessoal O Alô que me contou Ah, tá O que que é Brookback Mountain mesmo? Aquele filme dos cowboys viados, olha Eu não sei não Ele sabe, né? Me contaram, só Nunca vi Domingo cedo Vixe, essa aí é bomba, hein? Rapaz, é a pior coletadeira do mundo Fazer a última tentativa Pra ver se consegue fazer Tá abençoando ela Porque falta uns 300 hectares E estão vendo se a gente quer acabar isso daí Até domingo Mas ele vai fazer esse último benzimento aí Pra ver se a gente consegue acabar essa colheita Tá difícil Diz que essa massa é inferno Cara, isso é massa é inferno É até vermelha do real Massa é inferno Diz que não anda, cara Não vai Cara, isso que é engraçado do brasileiro, né? Tipo, os caras estão na merda Qualquer um Qualquer outro povo estaria puto Agora o Brasil já pegou um vídeo Já estava benzeno na máquina E Você sabe qual que é o problema do brasileiro? É que ele não perde o amor no ferro véio Não Ele tem que ir Uma máquina dessa Tem que estar moída Prensada já É que também assim Mas eu não culpo os brasileiros Porque eu falo assim Tudo no Brasil é muito caro Então a gente Lógico que todo mundo quer ter uma máquina nova Mas não é todo mundo que consegue Às vezes um cara é um produtor menor Ou está começando, né? Mas é melhor ele não ter Pagar para os outros colher Do que ele ter uma máquina Eu acho que essa máquina Eu vou falar para você Ela veio problemática É velha já essa máquina? Essa máquina é muito velha, né? Ela deve ser 90 Alguma coisa Daí diz que é Cara, a pior coisa é você ter Uma coisa Uma roça para colher E começar a dar problema Na colher dele Não, você só vai passar raiva Além de não colher bem ainda Não dá nem qualidade de grão Daí é um inferno Jogar fora T7 É um tratorzinho laranja É um trator É um trator Violento Ah, garoto Isso é coisa de brasileiro, né? Não, é a cara do Brasil Olha aí o Fusca, gente Que Fusca poderoso Você não acha que o maquinário Está caro Tu trator? Aí resolveu o problema Você não tem um abandonado E o WandaSou se fazendo aí, não? Precisa arrumar um desse aí Um Fusquinha? O pessoal falou mal Bom se fosse verdade, né? O pessoal ficou falando mal Dos meus implementos Lá no vídeo Precisa arrumar um desse Aí vocês vão ver O que é implemento O que é isso daí Que ele está puxando, né? Isso aí É um propagador, né? Um propagador É, não É, não É, não Essa é a detalhe Ele fez para zoar Será que ele fez para zoar? 5 discos Ele fez para zoar Ou será que é sério? Ah, zoeira, né? Alguma coisa puxando ele, né? Não pode É 6 discos 6 discos Tem um cantão de ator na frente Puxa Isso não é Fusca, não? Tem? Tem Você acha que o Fusca puxa aquilo ali? Nunca na vida O Fusca não está nem batidando É Tem um cabo por baixo do Fusca É Olha aí, ó A gente já viu tudo esse tipo de herbicida Agora esse tipo você nunca viu, velho Isso eu já tinha visto Então, é sério isso? Isso aí é para queimar Plantas da linha e inseto, né? Aí resolveu O boom vem amargo O que o jeito acaba? Mas aí ele está Jogando fogo em cima Do que ele plantou, parece Só sapeca, né? Não chega a queimar Olha, tem uma Também não Tem uma distância aqui Entre o fogo Mas é É utilizado? Isso é Mas você acha que isso daí é utilizado? É, lá para fora tem muita coisa que eles utilizam Mas que Esse é o único vídeo que eu não tenho certeza de ser brasileiro Não, não é Eu acho que não é não Eu acho que é difícil Eu acho que não Mas eu achei engraçado Eu nunca vi aqui no Brasil, no Paraná O povo utilizando isso aí Nem eu Mas deve ser Deve estragar um pouco a roça Não é possível, cara Eu acho que estraga um pouco Então, ele passa do lado dos plantinhos É porque, tipo assim Tem um plantinho desse tamanho Assim, que você para Se só o quente já Já se pegar no chão Já queima a plantinha Imagina o fogo desse Esse chão aqui tombou aqui Ai, deu merda Aí o parceiro está ali Esse eu falei do vídeo passado Meu parceiro, foi o que aconteceu? Ele tombou ou foi? Não, deitou aqui Para descansar um pouquinho Porque ela está muito cansada Ela trabalhou o dia todo Aí, essa hora Ela está cansada e deitou É É, está descansando É, tomar banho, rapaz Perguntar para o cara relaxado, né? Eu não sei Ele não era muito bruto, não Deste jeito E aí, cara? Pergunta idiota Tolerância zero ou não? Pergunta idiota Respostas cretinas, né? E aí, agora Olha o brutão ali Aí ele fez aula Com o João Barion, hein? Que esse vídeo aí Está em tudo quanto é lugar Você já viu esse vídeo? Esse aí, o cara faz drift de caminhão Olha lá Mas você acha que ele vai assim até quando? Vai colher? Será que para zoar? Gravar um vídeo? Será que ele... Não, assim Ela estava úmida esses dias Que choveu lá Aquelas três semanas Eu sei, mas tipo assim Na outra linha Cada linha que ele está indo Ele vai arrastando Está acabando com tudo Olha lá Então? Então Compactando só Mas ele precisa tirar A cilagem de todo jeito Se não seca, né? Não, precisa tratar do gado E passa do ponto Olha lá Se não tem um trator Até o trator está andando de lado E se ele acelerar muito Aí que ele gira Mas eu acho que ele encher o caminhão Tratar e depois ele espera Mais uns dias Porque não é possível O cara aí Ele perde o ponto do milho, né? O que esse velho vai fazer? Ele queria ser boiadeiro, né? Mas como o boi está caro Ele arrumou umas galinhas Mas não perdeu O espírito boiadeiro, cara Isso é importante É? É Chebou no laço? Rapaz Eu não faço perto desse velho, não Olha lá, velho Eu achando que o velho Estava cego já Estou pela perna Acabou Acabou? Acabou, Alain Rapaz, passa rápido demais, né? É Não, mas cara Brasileiro é foda, né? Ele precisa ser estudado, velho É, a NASA já marcou já, né? De vir estudar os brasileiros Porque Cada invenção que eles fazem E aí, você acha que os inscritos Têm uns vídeos mais atrapalhados Assim, para mandar? Porque acidente eu acho que é mais difícil, né? Mas uns vídeos de atrapalhados Assim, você acha que o pessoal tem ou não? Tem, sim Pessoal, se vocês têm algum vídeo aí e tal A gente está pensando em disponibilizar Mais para frente agora Para você estar enviando, né? Eu não sei se a gente vai fazer um celular Um e-mail É, a gente vai fazer alguma coisa assim Mas, ó Vai juntando as cagadas As coisas engraçadas Que vocês podem aparecer A gente vai reagir Vai ser até legal Porque uma hora Eu sei que tem muita cagada na internet Mas uma hora esgota, né? A cagada é infinita É, a cagada é infinita Hoje alguém acordou cagando A zoeira é infinita A zoeira é infinita também Enquanto eu vi a humanidade É isso aí, cara Mas seria legal a gente fazer uma coisa desse tipo E reagindo Lógico, com a autorização dos inscritos aí Para não dar processo É, não Quem mandar já tem que autorizar É, tem que autorizar Vai mandar do aniversário Se mandou é porque autorizou também, né? Isso aí Não manda vídeo aqui E fala que não é para postar não, tá? Seus cabiçudos É, mandou, caiu na net e cavou É, já vai ser zoado já Vai ser zoado Vai aparecer aqui, hein? É isso aí, galera Valeu aí por mais um vídeo Pessoal, muito obrigado, tá? Deixa o like aí, cara Compartilha, comenta aí Vamos engajar o vídeo E valeu, Alain Valeu aí É o próximo É o próximo